Olá, gente! Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou Verusa do canal Olhar de Águia e hoje vim aqui falar sobre o julgamento, a mágoa, o rancor, as coisas que a gente guarda de outras pessoas, aquelas pessoas que nos magoam, que nos ferem, que a gente acha injusto o que outra pessoa fez para a gente, a gente acha que não merece, como muitas vezes realmente não merecemos, mas não devemos guardar mágoa nem rancor, porque cada um terá a lei do retorno. Tudo aquilo que fizemos, teremos a lei do retorno com certeza. Isso eu digo a vocês com 100% de certeza, assim como o sol e a lua existem, existe também a lei do retorno em nossas vidas. Aquilo que eu faço, aquilo que eu digo, aquilo que sai da minha boca, terá retorno para o bem ou para o mal, para a alegria ou para o sofrimento. Tenha certeza disso. Portanto, não vamos sair por aí falando bobagem, magoando as pessoas, ferindo e achando que estamos fazendo o melhor, que estamos tirando alguém do nosso caminho e que vamos ser felizes, porque aquela pessoa ou aquela coisa, aquele algo ali que estava nos atrapalhando, de repente sumiu. Porque a lei do retorno virá e virá com mão pesada, com certeza. Aqui diz o Senhor, em Mateus capítulo 7, versículo 7, que diz assim, Aqui Deus diz claramente, muito forte, muito verdadeiro, que devemos colocar, no nosso dia a dia, quando for magoarmos alguém, pense na lei do retorno, porque eu levo isso para a minha vida, eu tenho isso comigo. Antes de eu pensar alguma coisa, antes de eu julgar alguém, eu penso na lei do retorno. Eu penso o que poderá vir para mim lá na frente. Mas aqui eu tenho em meus caminhos, no meu pensamento, no dia a dia. Esta palavra me marcou muito e eu trago ela comigo, como lição da minha vida. E peço que vocês também pensem na lei do retorno, pensem que Deus não tem aqui na terra a gente como nada. Ele nos deixou aqui para um compromisso com os outros, para um, como eu quero dizer aqui, quero dizer assim, Deus não deixou a gente aqui de graça, Ele quer de volta. E Ele vai julgar, porque Ele não vai deixar que uma pessoa que nasceu inocente morrer com grandes culpas e simplesmente ficar por isso mesmo. Não, cada um vai pagar aquilo que realmente plantou. Porque Deus diz aqui claramente, não julgue os outros, para que Deus não julgue vocês. Porque Deus julgará do mesmo modo que vocês julgaram os outros. Deus usará com você a mesma regra que usarem com os outros. Pense nisso. Um beijo no seu coração que a paz do Senhor esteja com você e que, quem sabe, a partir de agora, você pense nos seus atos do dia a dia e na lei do retorno. Tchau. Tchau. Tchau.